Aí, finalmente tivemos mais um Nintendo Direct, primeiro do ano, que legal, quanto anúncio bacana, hype lá em cima, boa! Pois é né gente, a gente teve o primeiro Nintendo Direct do ano, um Direct Mini, né, focado no anúncio de parceiros da Nintendo. Foi um Direct super curto, de 8 minutos, e que foi extremamente controverso, então eu estou aqui na posição de mais um Youtuber de games falando mal do último Nintendo Direct. Mais um, mas assiste esse vídeo até o final, obrigado. Então eu estou aqui atendendo o pedido de vocês, fazendo esse vídeo, expressando as minhas opiniões desse Nintendo Direct, porque a princípio eu estava pensando até em pular esse assunto, eu fiquei tão frustrado, que eu falei, meu, eu não vou perder tempo de câmera, edição, postar e, sabe? Achei que não valia a pena, mas como vocês estão pedindo, vocês mandam aqui no canal até mais do que eu, vamos falar sobre esse Nintendo Direct, no mínimo polêmico. Então, se prepara aí e pode vir comigo, que vai ser Duca! Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Duca, e antes de começarmos a pauta desse vídeo aqui, eu queria lembrar vocês que eu sou parceiro da comunidade 1 a menos na poupança, uma comunidade de educação financeira que tem me ajudado absurdamente a compreender melhor de finanças, de investimento. E para você que é inscrito aqui no canal, se você clicar no link que está aqui na descrição e usar o cupom de desconto do Cachou, você tem desconto nos primeiros 3 meses de assinatura, galera. É muito barato mesmo. E se vocês quiserem fazer realmente uma economia expressiva com essa comunidade, peguem o plano anual, porque quando você pega o plano anual, você está pagando, na verdade, só 10 meses dos 12 que você deveria pagar, 2 meses está pela conta do A menos na poupança. Então aproveita. Se você juntar o desconto do plano anual mais o desconto através do meu cupom, gente, fica absurdamente barato. Vale super a pena, o link está aqui na descrição. Bom, vamos falar agora desse Nintendo Direct. Queria falar maravilhoso? Eu queria falar maravilhoso, mas não foi maravilhoso. Na madrugada do dia 20, na verdade, por volta de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu estava me preparando para fechar as coisas aqui e dormir, eu recebi essa notícia, falei, caraca, Nintendo Direct, que demais! Começou a criar aquele hype, porque o Nintendo Direct faz isso com você. Ele é feito para criar expectativa, para criar hype, então, naturalmente, eu comecei a pensar em várias coisas. Foi notificado que seria um Nintendo Direct focado em jogos já anunciados de parceiros da Nintendo, ok? Guarda essa informação que ela é importante. E aí, bacana, eu estou numa semana extremamente corrida, e eu estava cogitando em abrir um espaço na agenda, cara, remanejar algumas reuniões, trabalho, não sei o quê, para gravar um vídeo react em real time da Nintendo Direct, mas eu estou bem aliviado que eu não fiz isso, tá? Porque eu fiquei com uma cara de pastel olhando a apresentação, que vocês não têm ideia. Passando rapidamente pelos anúncios, porque, de fato, foi bem rápido, eu estou aqui com o Nintendo Direct aberto aqui, a gente começou bem até. Teve um começo bacana com o Cadence of Hyrule, é um jogo indie que eu gosto bastante, não é o meu estilo de Zelda favorito, eu gosto das mecânicas um pouco mais tradicionais ali, mas, ainda assim, é um jogo extremamente engenhoso, lindo demais, eu acho a arte do Cadence of Hyrule incrível, incrível. É, mas, principalmente, eu gosto muito da trilha sonora desse jogo. Para vocês terem uma ideia, é normal eu estar trabalhando e eu pegar a trilha sonora desse jogo para ficar escutando de fundo enquanto eu estou fazendo alguma atividade mais rotineira, assim, é, acho animal. E aí, eles anunciaram três pacotes de DLCs pagos para esse jogo. Um primeiro pacote, com alguns personagens novos, sendo que alguns deles são da franquia Zelda e outros são da franquia Crypt of Necromancer, do qual o Cadence of Hyrule nasceu, né? O jogo, meio que o jogo base deles ali. O segundo DLC é um pacote de 39 músicas, achei muito maneiro, cara, é música pra caramba, e se você parar para pensar que a qualidade das músicas desse jogo são muito boas, é um DLC considerável de se pagar. E, para fechar, uma terceira DLC com um modo história novo, uma campanha nova com o Skull Kid. Eu achei isso muito bacana, porque, sei lá, de cabeça aqui eu consigo lembrar de Hyrule Warriors que você jogava com o Skull Kid. Não lembro de um outro jogo que você joga com esse personagem. E é um personagem super carismático, né? Quem gosta de Zelda, principalmente quem gosta de Majora's Mask, o visual do Skull Kid é realmente um personagem muito interessante. No quesito do começo do Direct, eu achei bacana, eu achei, pô, legal. Por mais que não seja um jogo que vai explodir minha cabeça, que vai gerar um hype absurdo, é uma coisa que eu achei bacana de serem anunciadas. Foi um começo ok, né? Não foi ruim. Aí a gente começa a descer um pouquinho o nível. Não muito, mas começa a descer um pouquinho. A gente teve trailer de Rogue Company, que, meu, tá na eShop como lançamentos em breve, ali na aba da eShop, há mais de um ano, tranquilamente. Então, assim, esse jogo finalmente saiu, né? Ele saiu no dia 20, mas ele saiu naquele esquema de Founders Pack, né? Então você tem que pagar para ter acesso antecipado ao jogo e você ganha alguns itens, assim. Mas a versão de Free-to-Play, de fato, ainda não foi lançada na eShop. Parece um jogo super honesto, super bacana. Não acho também que vai revolucionar no Switch, mas como é a minha posição, né? De basicamente todos os jogos de Free-to-Play, pelo menos eu testo para ver se é legal e tal. Eu não pagaria por esse jogo, tá? Pelo menos não agora, no atual contexto que a gente está. Não é o tipo de jogo que eu gastaria meu dinheiro, mas com certeza a versão Free-to-Play eu vou testar. Então, assim, foi ok. Finalmente a gente teve uma data, né? Alguma notícia, alguma movimentação em relação a esse jogo. Estava achando ok, mas eu estava ficando preocupado porque a gente já sabia que ia ter oito minutos de duração e a gente estava nos três minutos, quase quatro minutos, metade do Direct e dois jogos meia boca. Então, assim, minha expectativa começou a aumentar para o final. Falei, pô, aquele último trailer vai ser o último anúncio. E não foi. A gente passou depois para o anúncio de WWE Battlegrounds. Vamos lá. Os próximos jogos que eu vou falar aqui são jogos que eu não poderia me importar menos, tá? É gosto, beleza? Se você gosta, se você pira em jogo de luta livre, se você pira em RPG japonês, está tudo bem. É você, com o seu dinheiro, com o teu Switch, está tudo certo. Eu, eu, Duca, não gosto, tá? Não fico animado, não acho bacana. É uma preferência minha, tá? Inclusive, essa é a graça de ter um canal no YouTube, eu poder falar de forma autêntica as coisas que eu gosto e não gosto. Então, assim, ver WWE, cara, foi um balde de água fria, assim, pô, usar um espaço do Nintendo Direct, sabe? Que tem um nome a zelar, pelo menos, acredito eu. Para falar desse jogo, eu achei meio, sei lá, cafona, para dizer o mínimo. E, assim, até porque o último jogo que eles lançaram, né? Da WWE, foi um jogo, foi um port, na verdade, horrível para a Switch. Que, assim, é praticamente injogável, né? Os gráficos são zoados, o frame rate é completamente instável. As poucas pessoas que jogaram esse jogo falam que é injogável. Então, assim, o jogo já não faz muito o meu estilo. E saber que a empresa também não faz um port decente para o Nintendo Switch, isso já queima um pouco a imagem para mim, né? Pô, se a gente parar para pensar que a gente tem numa plataforma ali jogos como The Witcher 3, Doom, que, beleza, tem a sua capacidade reduzida no Switch, mas são portes excelentes, assim. E quando você vê um jogo que é menor, menos ambicioso que um Witcher 3, por exemplo, você vê que ele é portado de uma maneira pior, que chega a ser quase injogável, eu fico um pouco triste, assim. Falei, meu, sabe, o trabalho foi feito pela metade, sabe? É mais um motivo de eu achar estranho da Nintendo ceder um espaço no Nintendo Direct para esse tipo de jogo, sabe? Então, eu acho um pouco frustrante. Lembrando que Nintendo Direct não implica que são jogos pequenos, jogos grandes, enfim, tá? Inclusive, até o tempo de duração da Nintendo Direct Mini é completamente arbitrário. A gente já teve o Nintendo Direct Mini de 28 minutos e a gente teve esse caso de 8 minutos, tá? E, se eu não me engano, eu posso estar errado, vocês me corrijam aqui no comentário, mas, se eu não me engano, Donkey Kong Tropical Freeze foi anunciado no Nintendo Direct Mini, tá? Só pra vocês terem uma ideia, assim. Então, assim, não é jogo bom, o jogo win que deveria ser determinante pra estar no Nintendo Direct Mini, tá? E aí, fechando a apresentação, a gente teve o anúncio do remaster de Shin Megami Tensei 3, eu espero que esteja pronunciando isso certo, e Shin Megami Tensei 5, que é um novo jogo, inclusive, acho que foi o primeiro jogo anunciado pra Nintendo Switch, na época que ele era chamado de NX ainda. Vocês lembram dessa época? Só que, assim, gente, pra quem é fã de Shin Megami, eu acho que realmente tem bastante coisa aqui. Persona, se eu não me engano, saiu dessa série, né? Eu não entendo muito porque realmente não é muito a minha praia, gente. Eu sou bem leigo com RPG japonês. Mas, assim, pra quem escutou de Shin Megami Tensei 5 há mais de 3 anos atrás, pô, tava no escuro até agora, né? Até esse trailer que foi revelado. Então, assim, fico feliz por vocês que gostaram desse anúncio, desse trailer a mais, na verdade. Mas, realmente, cara, pra mim não pegou em nada, assim. Nada. Acho que um pouco do porquê que a internet ficou um pouco fervorosa é porque, assim, foram anúncios que não são muito relevantes, poderiam ter lançado trailers avulsos, né? Não precisaria usar o nome do Nintendo Direct. Porque, assim, gente, quando eles falam que é focado em parceiros, a gente pode lembrar de alguns jogos de parceiros que estão no ar e faz muito tempo que a gente não recebe alguma notificação. Então, por exemplo, a gente tem aí Doom Eternal, que deveria ter um lançamento simultâneo com as demais plataformas e não rolou e a gente não tem mais nenhuma notícia em relação ao jogo até agora. A gente tem Normal Heroes 3, que também deveria sair até o final do ano e a gente não tem novidade alguma. A gente tem Bayonetta 3, que a gente tá há muito tempo sem qualquer tipo de novidade também. Tem muito parceiro da Nintendo com os jogos relevantes que estão pra serem anunciados datas de lançamento, trailers novos e tudo mais. E não foi tocado nessa Direct. Por exemplo, Apex Legends, que já foi confirmado pra Nintendo Switch também até o final do ano. Nenhum detalhe, nenhum trailer, nenhuma data de lançamento. Então, eu acho que foi esse o problema. O fato de estar num Nintendo Direct implica, a princípio, que são jogos bacanas pra gerar expectativas. Tudo bem que, às vezes, tem um jogo ali mais de nicho, que não atinge tanta gente, mas, ainda assim, tem que ter alguma coisa que segure a onda ali, a barra de um Nintendo Direct. Então, no começo, a gente teve ali Cadence of Hyrule, que já foi um comecinho interessante, envolvendo a franquia Zelda, mas depois foi ladeira abaixo, cara, botar WWE. Pelo amor de Deus, sabe? Então, acho que esse foi o problema. E também o que agravou um pouquinho esse problema foi que a Nintendo Direct japonesa foi alguns minutos maiores, se eu não me engano, acho que foram 12 minutos de Direct, e tiveram alguns jogos que não passaram no ocidente. Um que chamou muita atenção foi um jogo de plataforma e ação 2D, lindíssimo, muito bacana, bem interessante. E antes que alguém fale, ah, mas é só para o mercado japonês, por isso que não veio para cá, esse jogo já está confirmado para lançar no ocidente, tá? Então, assim, poderiam ter posto no Direct também, sabe? Eles tiveram alguns clipes, por exemplo, de Jump Force, né, na Direct deles. O corpo do Nintendo Direct poderia ter sido um pouquinho melhor estruturado, o japonês foi bem mais interessante, ainda que fraco, tá? Ainda que fraco, mas foi um pouquinho mais interessante lá no Japão do que aqui nas Américas, e isso acabou gerando uma frustração em massa, né? Não tem como. Isso também é agravado pelo fato de a gente não ter Nintendo Direct faz muito tempo, né? Acho que o último Nintendo Direct decente, completo, com o nome Nintendo Direct, sem mini, sem parceiro, essas coisas assim, Nintendo Direct, se eu não me engano, foi em setembro do ano passado. Então, a gente está há dois meses de fazer um ano sem um Nintendo Direct. Todos os outros anúncios que a gente teve da Nintendo foram picotados, foram apresentações menores. O fato da E3 2020 também não ter rolado esse ano com certeza gravou alguma coisa da Nintendo. Por exemplo, Paper Mario, cara, é o tipo de jogo para estar no E3, sabe? E eles lançaram como num post de Twitter. Ah, galera, está aí Paper Mario novo para vocês, tal, tal, tal. Daqui a pouco está chegando. Então, é muito estranho eles usarem Paper Mario avulso e num Nintendo Direct WWE, entendeu? Tipo, é um pouco desproporcional, você me entende? De novo, se você gosta dessas franquias que eu estou falando mal aqui, está tudo bem. Eu, Duca, não gosto. Acho bizarro, chato. Não é meu tipo de jogo, mas se você gosta, está tudo bem. A gente continua sendo amigo, tá? Esse Nintendo Direct do dia 20 foi a comprovação de um rumor que estava rolando que iam rolar dois Nintendos Direct ainda esse mês. Um do dia 20 e outro numa data futura que eu não lembro muito. Eu não acompanho muito rumor, tá, gente? Então, assim, se esses rumores estão certos e aparentemente eles estão, a gente ainda vai ter mais um Nintendo Direct ainda em julho e aparentemente um Nintendo Direct propriamente dito com títulos First Party da Nintendo. Então, tem o rumor da coletânea do Mario, né? De aniversário de 35 anos. Tem algumas coisas grandes envolvendo esse Nintendo Direct. Então, vamos depositar nossas fichas nesse Nintendo Direct futuro, que a gente não sabe a data ainda, porque esse do dia 20 deu uma flopada insana. Mas é isso, gente. Eu acho que ficou claro que eu não fui fã desse Nintendo Direct. Eu realmente não gostei dos anúncios, os jogos não me cativaram. Teve ali o ponto do Cadence of Hyrule que foi bacana, interessante, mas ainda assim ele devia ser o ponto baixo de uma Nintendo Direct e não o ponto alto, sabe? Então, isso nivela pra baixo, na verdade. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa Nintendo Direct? Quem é fã de Shimehami Tensei ficou feliz? Ficou triste com o que apareceu? Esperava mais? Conta mais aqui nos comentários que eu vou querer saber. Lembrando que aqui na descrição tem o link pra um a menos na poupança. Vocês vão ajudar demais o canal entrando lá também. Me sigam lá no Instagram, tô fazendo uma série de lives, mano, animal, sério. Cada live tá melhor do que a outra, assim, só convidados, gente boa, papo super gostoso e falando sobre produção de conteúdo. Eu tô realmente muito feliz com essa iniciativa. Tô adorando que o pessoal tá topando e com papo super bacana, super rico e tá ficando tudo salvo lá no meu IGTV. Então, vai lá, assiste. Assiste eu ao vivo pra você interagir com a gente e tudo mais. Faz tempo que eu não faço ao vivo aqui no YouTube. Então, durante essas lives até é uma oportunidade da gente trocar uma ideia em tempo real. Mas por esse vídeo é isso. Esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado porque meu cartão corrompeu. Olha que delícia. Ele era pra ter saído no dia do Direct, mas corrompeu o cartão, não tive muito tempo pra gravar, tô fazendo isso agora. Agradeço a vocês que estão esperando a minha opinião sobre esse Nintendo Direct. Agradeço de verdade. Mas por esse vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau. E ai-ơ cabin, Nó� sou为 dGL e ai-ah E ai o e ai-o e ai-ai sem E ai-o E ai-o